Fala, cantantes! Tudo bem? Mais um vocalize aqui da Copa. O país de hoje é a Espanha. E claro, na Espanha se fala espanhol. E a gente vai falar um textinho, vai fazer uma melodia bem bonitinha. Então vamos supor que você esteja na Espanha e você precisa pagar uma conta, né? Que você foi num restaurante muito massa e comeu muito bem. E a gente vai cantar assim, ó. Bonitinho, né? Antes da gente começar esse vocalize e eu explicar a melodia, deixe o seu like e se inscreva no canal também, que tem muita novidade chegando. E como a gente já fez vocalizes em línguas muito complicadas, espanhol tá mais comum aqui no nosso ouvido, a gente vai fazer uma frase. La cuenta, por favor. Então põe todo o seu portunhol que existe em você, põe pra fora e a gente vai fazer essa melodia aqui, ó. Cuidado, melodia descendente é isso aqui pra gente escorregar a graxa e desafinar. Como de costume, vou começar aqui os mais graves com vocês. A gente vai cantando um pouquinho, eu paro e vocês se virem. Simbora! A gente vai cantando um pouquinho, eu paro e vocês. A gente vai cantando um pouquinho, eu paro e vocês. Voltando. Rapidinho mesmo. A gente vai cantando um pouquinho, eu paro e vocês. Essa melodia parece simples, né? Mas cuidado, que nem como eu falei, descendente, melodia descendente, é isso aqui pra gente desafinar. Mas de um modo geral, esse vocalize até que foi fácil, né? E o texto também. Então eu quero saber aí nos comentários, me falem se foi tranquilo, se foi difícil, como é que vocês estão saindo. E a gente se vê na próxima. Bye!